Bom dia, presidente. Bom dia, colega deputado. Presidente, eu venho hoje aqui, na verdade, destacar que esse final de semana, no sábado, a cidade de Bacabal vai completar 101 anos de sua fundação. E é um orgulho muito grande para a gente participar de todas essas festividades, dessas homenagens que têm acontecido, inclusive, na cidade. Durante essa semana está tendo toda uma programação já de inaugurações que está sendo comandada, liderada pelo nosso prefeito Edivan Bredão, com toda a sua equipe. Bacabal, que durante algum tempo teve grandes dificuldades na sua infraestrutura, mas desde que o nosso prefeito Edivan Bredão assumiu, com apoio nosso, com apoio dos companheiros, com a parceria com o governo do estado, com o governador Flávio Quino, nós conseguimos dar uma resposta importante para a cidade de Bacabal, resgatando o bem mais precioso que a população pode ter, o sentimento mais precioso, que é de orgulho pela cidade. Então, isso foi a marca da administração do prefeito Edivan Brandão, que foi resgatar o orgulho de ser bacabalense. E durante todo esse período, foi quase três anos que tem de lutas, foi momentos que tiveram em relação a um debate político, eleitoral, no passado, um processo que se arrastou pelo TSE, e a cidade pagou um preço muito grande por aquele momento. Mas, depois da posse do prefeito Edivan Brandão, como presidente da Câmara, assumiu o destino do município, depois foi para uma eleição, se consagrou prefeito da cidade pelo voto direto da população, e, depois disso, conseguiu fazer um grande trabalho e tem feito um grande trabalho em prol da nossa população, em prol da nossa cidade. E Bacabal, apesar dessas dificuldades que nós temos vivido hoje, em função dessa pandemia, desses momentos de dificuldade no sistema público de saúde, nós estamos conseguindo, através da união, através da parceria com o governo do Estado, dar esperança, dar ânimo, motivação para a população, para que a gente passe logo por essa dificuldade e retome a tranquilidade, a normalidade da nossa cidade. Bacabal, que tem um papel fundamental na região do Medmeari, é a maior cidade da região do Medmeari, mais de 100 mil habitantes, mas é uma cidade que tem sido o polo regional de desenvolvimento de toda aquela região, no sistema educacional, no sistema de saúde, no sistema da agricultura, tanto da agricultura familiar, como do agronegócio. Bacabal tem sido a locomotiva motivadora do progresso de toda aquela região do Medmeari. E, por isso, nós fazemos também, através da Semana Legislativa, as nossas homenagens para a cidade, para a nossa população. E, se Deus quiser, no sábado, deixaremos lá para o fechamento da semana de inaugurações, inclusive entregando uma das maiores obras que o prefeito Aníbal poderia entregar para a cidade, que é a reforma e ampliação do Hospital Municipal, que já vem aí há um ano e meio fazendo uma grande reforma, um grande investimento na saúde, e no sábado será entregue. Se Deus quiser, voltará novamente, fazer os atendimentos que tanto a nossa cidade precisa. Mas, mesmo com essa reforma, houve grandes investimentos na cidade, na saúde. E, como eu disse, através dessas parcerias que foram conquistadas, nós conseguimos dar tranquilidade para a nossa população. Então, eu quero aqui registrar a passagem do aniversário da nossa cidade, da Semana Legislativa, parabenizar a nossa cidade e, acima de tudo, a nossa população. Porque, através dela, através do esforço, do trabalho dela e do comprometimento dela com a nossa cidade, é que Bacabal conseguiu se tornar essa grande cidade, se tornou a princesa do Médio Mareno. Por isso, as nossas homenagens para o povo de Bacabal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.